Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal SOSPTA. Para quem não me conhece, eu sou Kleber Gomes, criador do canal SOSPTA. No vídeo de hoje, nós iremos dar continuidade na leitura e interpretação do diagrama hidráulico da Z45-25IC, executando a função de extensão e retração da lança primária. Mas antes de continuar com esse treinamento, como sempre, de ótima qualidade, quem ainda não teve a oportunidade de se inscrever no meu canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de ativar o sininho, curte e compartilhe, ok? Conto com a ajuda de vocês. Então aqui eu sempre deixo o link da minha página SOSPTA.clab, só me seguir lá no Facebook. O meu link do grupo SOSPTA, onde tem diversos materiais em PDF, tudo para fazer download, ok? E o meu link no Instagram, ok? SOSPTA 2020. Então deixa aquele joinha, me segue lá no Instagram. Conto com a ajuda de vocês. Sempre vou deixar meu contato, para que a gente possa fazer essa troca de informações, ok? O e-mail, para maiores dúvidas, SOSPTA2020.gmail.com E as marcas que eu sempre irei abordar. Dini, JLG, Raulot e Skyjack. Então vamos iniciar o nosso treinamento relacionado ao diagrama hidráulico. Eu tenho certeza que todos irão gostar desse treinamento, então já pode curtir e compartilhar. Nós estamos quase finalizando a leitura do diagrama hidráulico da Z45. Depois nós iremos iniciar a parte elétrica da Z45 e Z60. E dando continuidade à marca JLG, para a gente falar um pouco sobre a JLG no diagrama hidráulico e elétrico, para poder ajudar a todos. Então vamos iniciar o nosso treinamento. Segurança, pessoal. Foi realizar qualquer tipo de serviço na plataforma elevatória, fazer a utilização dos EPIs, ok? Segurança em primeiro lugar. Manômetro. Pessoal, foi executar qualquer tipo de serviço no sistema hidráulico, nós precisamos utilizar o manômetro. Então vamos iniciar o nosso treinamento relacionado ao diagrama hidráulico da Z45 barra 25IC. Extensão e retração da lança primária. Essa foto ficou até bonita, esse layout ficou show de bola, ficou bonito. Então, extensão e retração da lança primária. Circuito regenerativo. E aí, já passou aí na cabeça o que significa o circuito regenerativo? Então, vou explicar para vocês de uma forma clara e simples para que funcione esse circuito regenerativo nas PTAs. Circuito regenerativo. O seguinte circuito hidráulico mostra o chamado circuito regenerativo, que pode ser usado para aumentar a velocidade de extensão de um cilindro, sem a necessidade de uma bomba maior. Isso permite que o tempo de ciclo seja realizado. Em outras palavras, circuito regenerativo serve para auxiliar a velocidade da extensão do primário, somente para extensão e não retração. Esse tipo de circuito é usado em outras marcas. Estas são as válvulas relacionadas ao circuito de extensão e retração da lança primária. Então, se for iniciar qualquer pesquisa de falha no diagrama hidráulico, na função de extensão, primeiras válvulas a serem verificadas são essas. C-A, C-C, C-B, B-Z e P-Q, ok? Porque você tem uma linha de raciocínio, uma linha de raciocínio por onde iniciar essa pesquisa de falha no sistema hidráulico. Então, pessoal, vamos executar a função de extensão da lança primária. Aqui nós temos as cores rosa, vermelho, azul. Rosa, linha de pilotagem. Vermelho, linha de pressão. Azul, linha de retorno. Para quem está pegando o vídeo pelo começo, quem não teve a oportunidade de assistir os vídeos anteriores relacionados ao diagrama hidráulico, eu estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Para que você possa compreender esse diagrama hidráulico executando a função de extensão. Então, vamos iniciar a nossa leitura do diagrama hidráulico. O fluxo de óleo passa pela primeira válvula que, quando nós estamos executando a função de extensão, é a válvula BZ, reguladora de fluxo. Nós temos aqui o fluxo de óleo passando, passou pela válvula BZ, parou aqui na válvula C-A, ok? E parou na válvula CB, que são as válvulas principais para executar a função de extensão e retração da lança. Então, quando é executado a função pelo painel do solo, ou painel do cesto, essa bobina é alimentada. Então, esse quadrado aqui, ele passa para o lado esquerdo. Então, o fluxo de óleo vai passar do lado esquerdo para cá, ok? Essa seta aqui, ó, indica o fluxo de óleo. E essa outra parte aqui, ó, é a bloqueada, ok? Então, a função dessa válvula da direita, ela vai passar para a esquerda. Então, nós temos o fluxo de óleo passando por aqui. Ao mesmo tempo que ele está subindo, ele está virando para o lado direito, ó. Como essa válvula C-Cela não está atuada, o fluxo de óleo passa, ó. Passou, ela tem uma parte aqui de pilotagem, ó, passa pela válvula CB, que vai pilotar a válvula BG. Lembrando que a válvula BG, ela precisa estar fechada para que haja o acúmulo de pressão. Então, após executar, após pilotar a válvula BG, nós iremos dar continuidade no fluxo de óleo. Então, subiu, subiu, parou aqui, daqui ela vai distribuir para o lado esquerdo e para o lado direito, ok? Então, passou aqui, ó, passou para o lado esquerdo, passou por essa cheque válvula, passou e preencheu a câmera do cilindro. Ao mesmo tempo que ela vai para o lado esquerdo, ela tem um fluxo, né, uma pilotagem para pilotar a válvula Q. É para poder auxiliar a abertura da válvula Q. Então, nós passamos aqui, ó, o fluxo de óleo passou pela válvula, encheu a câmera do cilindro de extensão e o óleo está saindo por aqui, ó. Saiu, ela vai ter uma parte de pilotagem aqui, ó, para poder auxiliar a válvula e desse lado aqui ela não vai passar porque essa válvula está bloqueando. Então, nós damos continuidade no fluxo, ó, ok? Passou, 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 ó, passou e retornou pela linha de pressão. Ué, Clego, não volta para tanque não? Não. No circuito regenerativo o óleo não retorna para tanque. Ele é para quê? Para poder auxiliar a extensão do primário. Então, podemos afirmar que é um circuito fechado. O óleo que saiu da câmera do cilindro, ó, ele retorna, passa, passou, preencheu a câmera novamente, ó, passou, passou pela válvula, de volta balança, desceu, ó, ok? Então, podemos afirmar que esse circuito é um circuito regenerativo, ok? Espero que todos tenham compreendido essa execução de extensão da lança. Então, vocês viram, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, ficou bem fácil para fazer essa leitura eu iniciar a pesquisa de falha. Agora, nós iremos executar, né, a função de retração. Linha vermelha, a cor vermelha, linha de pressão rosa, linha de pilotagem e azul, linha de retorno. Então, nós temos o óleo, o fluxo de óleo vindo aqui, ó, na cor vermelha, passando pela BZ, subindo aqui, ó, para na válvula CE, CA, porque essa válvula, nós não estamos executando a função de extensão. Então, o óleo parou aqui e vai passar aqui pela válvula CC, porque nós estamos fazendo a retração da lança. Então, como já foi falado, isso aqui é a bobina, a bobina está sendo alimentada, esse quadrado aqui vai passar para o lado esquerdo. Então, eu tenho um fluxo de óleo passando, ó. Passou, ela vai ter uma linha de pressão, né, linha de pilotagem, ó, saindo por aqui e pilotando a válvula BG, ok? Pilotou a válvula BG, nós iremos continuar o fluxo. Passou por aqui, daqui ela vai sair pela esquerda e pela direita. Direita é a linha de pilotagem, que vai pilotar essa válvula para poder auxiliar a retração, ok? Então, ela passou aqui, ó, passou para essa check válvula, entrou na câmera do cilindro, está retraindo o cilindro, ó. Passou, aqui ela vai parar, porque essa válvula é bloqueada, o óleo passou direto, ó, passou, passou. Como essa válvula CA não está alimentada, ó, o óleo está retornando para o tânico, ok, pessoal? Então, essa foi a leitura, né, o executor na função de retração da lança primária. Mostrei para vocês que é muito fácil fazer essa leitura, ok? Então, eu quero agradecer a todos que me assistiram até o final do vídeo e, se gostou da apresentação, curte e compartilhe, pessoal. É fundamental deixar aquele like. Vamos chegar aí aos 500 likes, que vai ser maravilhoso. Se inscreva, não esqueça de ativar o sininho, para que a gente possa continuar com esse projeto, com esse canal SOS PTA. E o fundamental é vocês deixarem os comentários, para que a gente possa estar, cada vez mais, melhorando essa leitura do diagrama hidráulico, ok? Então, conto com a ajuda de vocês e meu muito obrigado e até o próximo vídeo.